No vídeo de hoje eu irei ensinar como pegar a respiração da água aqui no jogo Project Slayer Então assiste o vídeo até o final e aprenda como conseguir a respiração da água aqui nesse novo jogo Antes de começar o vídeo eu quero avisar pra vocês que eu finalmente criei o grupo do canal e abri a nossa lojinha Então caso você queira ajudar com os vídeos, compre algumas camisetas aqui na nossa lojinha que vai crescer cada vez mais Assim você vai estar ajudando o crescimento do canal Muito obrigado a todos e bora pro vídeo Pra pegar a respiração da água aqui no jogo Project Slayer você tem que ter no mínimo level 15 como aqui eu tô E ter 5 mil de dinheiro, sim 5 mil de dinheiro, é meio difícil, mas eu vou ensinar o método bem fácil Pra você pegar o dinheiro tem essa missão aqui da carroça, onde você fala com essa senhorinha que não consegue levar a carroça E você leva a carroça até o lugar que tá marcado, vai marcar ali no mapa É apenas mil metros, então é bem de boa, um quilômetro Então você levando lá você vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo Então acaba sendo bem fácil pra você ganhar dinheiro, fica vendo Aí cheguei aqui no local e só deixar a carroça aqui Como vocês podem estar vendo eu ganhei muito dinheiro Então é só você ficar fazendo essa missão que você vai ganhar dinheiro Faça várias vezes até você ter 5 mil reais Eu vou ensinar vocês a irem até o local onde você pega a respiração da água Sim galera, essa mesma aqui eu estou usando Se liga Beleza Então vamos rápido porque tá de dia e eu odeio quando fica de noite, não dá pra enxergar quase nada E eu vou levar vocês aqui de dia Se vocês querem mais vídeos como esse, vocês comentam, beleza? Porque esse jogo aqui é muito massa Eu comecei a jogar ele ontem, eu já tô ficando muito forte, eu já sei pegar todas as respirações e etc Então se vocês querem que eu ensine a pegar a do vento, a do trovão ou etc, é só vocês falar É só você seguir reto aqui saindo da vila que você vai encontrar uma menininha ali que eu acho que ela tá chorando Eu sempre dou a dica, se localiza por essa menininha aqui ó Vocês vão encontrar aqui a caverna do Orokodaki por essa menininha aqui ó Tá vendo essa menininha aqui? Então você segue ela e vira à direita aqui ó Virando à direita, tô parecendo até um GPS né Vire à direita Tá parei E aqui vai ter essa cachoeira aqui, tá vendo essa cachoeira? Então você vai ter que entrar na passagem secreta dessa cachoeira Você vai entrar aqui na cachoeira Você vai ver, pô mas você não consegue entrar, não consegue entrar Mas você vem aqui no finalzinho dela e pum Você entra na cachoeira E aqui vai tá o Orokodaki Falando com ele, ele vai te dar o total de 4 ou 5 missões Que eu vou mostrar agora no vídeo Como fazer essas missões de uma forma rápida e fácil pra pegar a famosa respiração da água Até agora a melhor respiração do jogo Então é praticamente isso Clica aqui nos 3 pontinhos Olha lá, 5 mil Aí ele vai ensinar o treino Aí já apareceu ali a logo da minha missão galera Então vamos lá Que é cortar a pedra Aí já era, tamo fazendo aqui ó Pra cortar a pedra E vamos conseguir a nossa respiração da água Essa é a primeira parte pra mandar real Aí, pronto Agora vamos lá falar com o Orokodaki de novo Pra ele passar a parte 2 E ele vai passar a segunda missão Aí ele passou a segunda missão E se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a como ficar forte aqui nesse jogo rápido É só vocês comentarem que eu posso fazer, beleza? Eu comecei a jogar esse jogo hoje Já aprendi várias coisas Já tô level 18 E sei o lugar de todas as respirações Então se vocês quiserem um tutorial É só vocês comentarem Ah, vou ter que pegar as pedras brilhantes De carregar as pedras são outras Beleza, essa daqui é bem fácil Tem uma bem aqui embaixo Aí, 3 Beleza, agora é só falar com o Orokodaki Que ele vai passar a terceira missão Salve, Orokodaki Aí, agora é carregar as pedras Bora lá, então Tem que levar a pedra até esse negocinho branco aqui Bem de boa, galera Bem de boa essas missões aqui da respiração da água Pronto Agora é ir lá e falar com o Orokodaki mais uma vez Tem mais uma, tem a da meditação Eu tinha esquecido, galera Aqui já é um lugar bem longe É bem na casa da Shinobu Mas vamos lá Tá, isso aqui precisa de concentração boa Pronto, galera Finalmente Esse daqui é chato, hein Nossa, esse é muito chato E muito longe Nossa, esse é o pior de todas Esse pá Agora eu tenho que derrotar o Sabito Tá mais difícil O bom que eu já tenho amigos meus Que tão lá solando ele Então vai ser bem fácil Bom Depois do level 15 Vocês conseguem solar o Sabito sozinho Vai ser difícil? Muito Mas vocês conseguem Porém eu recomendo vocês chamarem alguma ajuda Mas como tá eu e meus amigos ali Vai ser bem fácil de solar o Sabito Só chegar lá e dar um dano Mas eu já dei dano nesse desgraçado Tá, mãe, Nê Calma aí Pra ver que você tá botando meus óculos Cadê um clique? Não sei se eu deixei ele lá Eu tô aqui Eu tô aqui Ah, e o Hank vocês dois estão contra eu, né? É, Nê, só tem amigo Eu não tô que chamar lá Eu não tô Tá difícil, hein? Esse aqui é muito massa, velho Nossa, ele bugou E tem um inovador de PVP e tal Aê, clique Descobriu sua função nesse mundo Ah, eu vou morrer Aê, moleque Contou Bom, rapaziada E é desse jeito que você consegue liberar a sua respiração da água Agora é só você ficar derrotando o Nio fazendo missão Que você vai ganhar a maestria E com a maestria você libera os seus ataques Só a última ali que você vai ter que derrotar o Tomioka Pra conseguir pegar a última forma Que é muito difícil lutar contra o Tomioka Aí sim eu recomendo você chamar uns três amigos Bom, antes de tudo eu quero pedir desculpa Se esse vídeo aqui não ficou tão bom, tão bem feito É a primeira vez assim que eu faço um vídeo ensinando, tá ligado? Tipo, um tutorial, etc Então se não ficou muito bom, peça do fundo do meu coração Desculpa E se vocês querem mais vídeos como esse Vocês comentam, beleza? Eu acho que eu fiz uma forma legal De uma forma rápida e bem explicativa Pra ninguém se perder E também pra não ser um vídeo muito longo E um vídeo chato Então, bom Agora eu tô começando agora no mundo do Roblox Porque eu só gravar Minecraft Tô gravando agora Roblox E eu preciso de dicas Vocês aí que são pro players de Roblox Que jogam Roblox aí Comenta o estilo de vídeo que vocês gostam de assistir E quais tipos de vídeo vocês queiram que eu faça, beleza? E se querem mais vídeos de Project Slayer Comenta aí, beleza? Que eu vou fazer muitos e muitos vídeos aqui Desse jogo Porque eu gostei muito de jogar E bom, galera No próximo vídeo de Project Slayer Se vocês realmente gostarem Compartilharem Comentarem E se inscreverem Aqui no canal Eu vou ensinar a vocês Como pegar level 20 rápido Vocês vão falar Nossa, Chris Mas por que você não tá no level 20? Porque eu não fiz isso Eu não fiz isso Porque eu queria ensinar a primeira Como pegar respiração Que é um pouco mais demorado Mas se vocês quiserem ficar forte e rápido Eu vou ensinar a vocês chegarem no level 20 Em menos de 6 horas Sim, galera No jogo mais difícil de Demon Slayer É capaz de vocês chegarem no level 20 Muito rápido E também vou ensinar vocês a pegar a respiração do vento Que é uma respiração muito forte Ou a do trovão Que é uma respiração muito rápida Então tudo vai depender do feedback de vocês Então comentem o que vocês querem que eu ensine Demorou? Mas é basicamente isso, galera Eu quero agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo até agora Do fundo do meu coração, beleza? Foi o meu primeiro vídeo desse jogo E o meu primeiro vídeo desse estilo Ensinando vocês a fazer algo aqui no Roblox Então se vocês gostaram Por favor, cliquem no botão de gostei E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Pra gente estar postando vídeos aí todos os dias E vocês não perder nenhum E rapaziada Passa lá na minha lojinha, beleza? Eu criei a lojinha ontem E vai ajudar muito Se todos vocês comprarem alguma camiseta lá Porque eu sou pobre Eu não tenho verificado aqui no Roblox Então eu não ganho Robux Então se vocês aí Comprar alguns itens na minha lojinha Vai me ajudar muito Então tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E é nóis Falou! Tchau! 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 Tchau.